Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS encerraram a greve que durou aproximadamente dois meses e retornaram o atendimento nas unidades. Aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, de acordo com as informações, voltou-se o atendimento por agendamento e também espontâneo, porém com horário limitado, até às 11 horas, devido ter apenas dois servidores para atender a população. Ainda de acordo com as informações, a perícia aqui não entrou em greve, porém quem precisar pode continuar procurando aqui a unidade no município de Rolim de Moura. Os servidores se comprometeram a repor os dias parados para agilizar a análise de processos e a concessão de benefícios. A compensação será feita conforme plano de trabalho a ser constituído nos próximos dias, segundo o INSS. O acordo foi assinado no Ministério do Trabalho e Previdência, na presença, de acordo com as informações, do ministro José Carlos Oliveira e do presidente do INSS, Guilherme Serrano, da diretora substituta de gestão de pessoas do INSS, Eva Lorena Ferreira, e representantes da categoria. Com as imagens de Alex Feliciano Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.